O que é isso? Ah ah aAAh aaaaaaAaah o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? surpresa, m****r bruh o que? A barracia? Hahaha 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 Aku harus dimana? Aku kenapa disini? Dimana jalan keluar ke studioku? Guys Kalian yang jur got scrolling G mover Euro Agora eu vou entrar na madeira Sejam 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 nas Agora o que vai sair daqui? E aí E aí E aí E aí A com amor de aplicar se aprende A com cara A com cara A com cara E aí E aí E aí E aí